Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo eu vou lhe mostrar como eu estou fazendo para melhorar a minha pronúncia, o meu vocabulário em inglês. E aí eu estou assistindo o canal da Accurate English. Accurate English, que é esse canal aqui muito bom para quem quer pronunciar o inglês de uma forma correta. Eu posso pegar qualquer vídeo dessa apresentadora, dessa professora. Vamos supor, Common Words. Deixa eu passar essa propaganda da Jack. Pula. E aqui eu tenho o título do vídeo. Don't make these mistakes. How to pronounce common in this word correctly. Muito bom. Vou adiantar um pouquinho aqui. Contraction for they are. Muito bom. E aí eu vou pegando cada vídeo que eu... Ela fala muito bem. Ela explica muito bem. Aí eu coloco pausa no vídeo. Como eu estudo? Coloco pausa no vídeo. Escrevo aqui no meu caderno de anotações. Por exemplo, ela fala said. Aí eu escrevo said. Pronuncia said. Like bad. Like red. Ok. Próximo. Ok. E aí eu vou colocando... Anotando aqui no meu caderno, que são as minhas anotações. Tudo que eu aprendi em inglês. Seja ela no vocabulário. Seja ela novas frases. O site dessa professora é muito bom. E eu aconselho que vocês que querem melhorar a pronúncia do inglês. Falar o inglês de uma forma correta. Bonita. Culta. Então, assim. Vale muito a pena, tá? Aqui o site. Accurate English. Esse é o canal YouTube. Que você pode acessar vídeos gratuitos. E não esqueça, na medida que você vai assistindo os vídeos, anote tudo no seu caderninho. Ou seja, no caderno de vocabulário, no caderno de anotações. Se você não anota, você se perde e você não aprende, tá? Um abraço e até a próxima.